Como eu queria te amar, pra vocês do Twitter Mais uma vez, vim procurar Abrigo nos seus braços, pois sabia que ia encontrar O seu olhar, um colo, um carinho, uma palavra Pra me confortar E outra vez, me vem você Pedindo uma chance pra tentar fazer eu esquecer O que me faz sofrer, falando que faria qualquer coisa Pra me ver te amar, como eu queria te amar Mandar no meu coração Mas ele insiste em querer Outra pessoa pra me ver Como eu queria te amar É tão difícil entender Seria tudo tão perfeito com você E outra vez, me vem você Pedindo uma chance pra tentar fazer eu esquecer O que me faz sofrer, falando que faria qualquer coisa Pra me ver te amar, como eu queria te amar Mandar no meu coração Mas ele insiste em querer Outra pessoa pra me ver Como eu queria te amar É tão difícil entender É tão difícil entender Seria tudo tão perfeito com você Seria tudo tão perfeito com você Seria tudo tão perfeito com você Eu quero te amar, como eu queria te amar